A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Uma galera que constrói uma narrativa otimista, uma narrativa onde coloca a música potiguar no lugar que ela merece. Estão construindo uma memória da arte potiguar no nosso estado. É maravilhoso. Parabéns. Vida longa aos Sonsenplugues. Vida longa aos Sonsenplugues. Três anos valeu, tamo junto. E que venham mais mil anos. Parabéns, Sonsenplugues. Muita vida à nossa arte, à nossa cultura. Valeu! Sonsenplugues. Muita vida à nossa cultura. Valeu! Sonsenplugues. Muita vida à nossa cultura. Valeu!